Para fazer um cupcake grande, utilizaremos 5 guirlandas diferentes, ok? A primeira guirlanda que nós vamos fazer vai ser uma guirlanda de duplê duplo alternada. Teremos uma dupla com um balão de 6 e um balão de 5 polegadas, novamente 6 e 5, e a outra dupla com um balão de 7 e 4 polegadas. Lembre-se, todos os balões que serão inflados a 9 polegadas e 8 polegadas serão usados balões de 11 polegadas para isso. Todos os balões de 7 e meio, 7, 6 e meio, 6, 5 e meio e 5, utilizaremos balões de 9 polegadas. E para balões de 4 e meio, 4 polegadas ou menores, utilizaremos balões de 5 polegadas. É muito importante que você tenha o material necessário para o seu trabalho, porque não adianta você usar um material qualquer ou balões de tamanhos diferentes para fazer uma peça que o resultado com certeza não será o mesmo, ok? Vamos chamar esta dupla de A, a que tem o balão de 7 e o balão de 4, e de B, a dupla que tem o balão de 6 e o balão de 5. Vamos amarrar a dupla A na nossa linha. Lembre-se de fazer um laço no início dela. Todas as guirlandas usadas aqui e todas as outras técnicas também encontram-se nos nossos vídeos de técnicas. Preste atenção! O maior balão desta dupla é o balão que está em cima, é o balão de 7 polegadas. E o maior balão desta dupla também é o balão que está em cima, o balão de 6 polegadas. Quando você tem uma guirlanda de dupla alternada e você não tem desenho algum, ou seja, ela é toda da mesma cor, não importa se depois que você começa, você coloque o seu balão maior para o lado direito ou para o lado esquerdo quando você inicia a sua peça. Porém, mais à frente nós iremos fazer ela com desenho de espiral. E aí sim, essa questão vai entrar em jogo, ok? Então vamos lá! Eu vou decidir o seguinte, sempre que eu começar a minha guirlanda de duplê dupla alternado, eu vou colocar o balão maior para o lado esquerdo. Vocês entenderam isso? Este é o balão maior e este também. Balão maior com balão maior e eu viro para o lado esquerdo, ok? Vamos amarrar a segunda dupla. De novo, uma dupla A e uma dupla B outra A e outra B Para fazer as guirlandas nós utilizaremos 32 duplas, ou seja, 16 duplas da B e 16 duplas da A, ok? E após amarrar toda a sua guirlanda, corte a linha, passe por dentro do laço e feche a sua guirlanda. Todas as guirlandas para fazer o cupcake devem ser fechadas e depois encaixadas umas às outras, ok? A segunda guirlanda é uma guirlanda de duplê alternado apenas, ou seja, um duplê com um balão A9 e um balão A7 polegadas. Você precisará de 32 duplas também. E após amarrados as 32 duplas, este é o visual da sua guirlanda. Para a nossa terceira guirlanda começaremos a utilizar cores, ok? Para fazer um desenho de espiral na base do nosso cupcake. Você precisará de duplas com balões inflados a 8 polegadas e 6 polegadas. Esta é uma guirlanda de duplê alternado. Tanto o duplê rosa claro quanto o duplê rosa mais forte tem um balão A8 e um balão A6 polegadas. Amarre na sua linha duas duplas de cada. Agora, no início da nossa guirlanda, o detalhe mais importante, você se lembra? Todas as nossas guirlandas irão começar balão grande com balão grande e depois para o lado esquerdo, ok? Novamente, balão grande com balão grande e depois para o lado esquerdo. Não para o lado direito, ok? Balão com balão, lado esquerdo. Eu estou repetindo isso para ter certeza que no final do seu cupcake pronto, todas as linhas em diagonal estarão encaixadas umas com as outras, ok? Dois duplês rosa e dois duplês rosa claro. Uma vez mais, estamos utilizando 32 duplas, 16 rosa escuro e 16 rosa claro. Este é o visual que a sua guirlanda tem depois de pronta. Perceba uma coisa. Este balão e deste, nós colocamos cor com cor e colocamos para o lado esquerdo. Portanto, todas as nossas guirlandas devem ter linhas do lado esquerdo para o lado direito, ok? Esta é a guirlanda número 3. Vamos agora para a nossa quarta guirlanda. Para a nossa quarta guirlanda, faremos uma guirlanda de duplê duplo alternada. Esta será um pouco mais complicada porque agora, além de envolver cores diferentes, envolve um desenho diferente que é o espiral que nós estamos fazendo. Nós teremos duplas com balões a 7 polegadas e 5,5 e outra dupla com balões a 7,5 e 5 polegadas. Novamente, 7,5 com 5 e 7 com 5,5, ok? Me ajude agora com uma conta. Nós temos 32 duplas no total. Ou seja, nós precisaremos de 16 duplas rosa claro e 16 duplas rosa escuro. Mas tanto do rosa claro como do rosa escuro, nós temos duas duplas diferentes. Então, nós teremos 8 duplas rosa escuro, sendo um balão a 7,5 e um balão a 5. E oito duplas rosa escuro com um balão a 7 polegadas e um balão a 5,5, ok? A mesma coisa funcionará para as duplas rosa claro. Nós teremos 8 duplas de cada, ok? Nós temos então 16 duplas A e 16 duplas B. Amarre a primeira dupla A na sua guirlanda. Agora vamos amarrar uma dupla B de mesma cor. Lembrando, balão grande com balão grande e para o lado esquerdo. Isso mesmo. Precisamos fazer dessa forma para ter certeza que o desenho, ou seja, as linhas em espiral, vão se encaixar entre todas as guirlandas. Agora, uma dupla A rosa claro, seguido de uma dupla B rosa claro. Faça isso até que você tenha as 32 duplas na sua guirlanda. Bom, este é o visual da sua guirlanda número 4, ok? Linhas do lado esquerdo para o lado direito. Eu vou apoiar a guirlanda 3 sobre ela para que você possa ver que as linhas se encaixam, ok? Por que se encaixam? Porque quando nós começamos todas elas, nós colocamos balão maior com balão maior para o lado esquerdo. Se nós tivéssemos em uma delas colocado para o lado direito, as linhas estariam nessa direção e depois voltariam, ok? A nossa quinta e última guirlanda também é uma guirlanda de duplê duplo alternado. Novamente, nós teremos a mesma conta. Eu preciso de 16 duplas A e 16 duplas B, ok? A dupla A é formada por um balão a 7 e um balão a 4. E a dupla B é formada por um balão a 6 e um balão a 5 polegadas. Como nós precisamos de 16 duplas de cada, mas nós estamos trabalhando duas cores diferentes, logo, nós teremos 8 duplas A rosa escuro, 8 duplas A rosa claro e 8 duplas B rosa escuro e 8 duplas B rosa claro. Amarre na linha a mesma sequência. Uma dupla A rosa escuro, cor com cor, lado, esquerdo, perfeito, e uma dupla B rosa escuro. Uma dupla A rosa claro e uma dupla B rosa claro. Faça isso até que você tenha as 32 duplas amarradas. E este deve ser o visual da nossa última guirlanda. Do lado esquerdo para o lado direito, as cores em espiral. Vamos fazer o acabamento do nosso cupcake agora, ok? Nós vamos fazer no topo dele uma cereja. Para isso, use um balão de 11 polegadas inflado a 8, dê um nó bem perto do topo e faça nesse uma torção de maçã. Nessa dobra de maçã, vamos conectar um pedaço de balão 260. Vamos até o outro lado. Torça e amarre este com um balão 260 branco. Usa este próprio balão para amarrar dois clusters de balões a 7 polegadas com 5 balões cada um. E após amarrados os dois clusters, reserve essa parte que usaremos no final do nosso trabalho. Vamos agora começar a montagem do nosso cupcake. Vamos amarrar a guirlanda número 5 com a guirlanda número 4. Lembrando que todas as guirlandas têm 32 duplês. Logo, eles são como se fossem gêmeos. Vamos conectar todas as duplas que são iguais, cada uma em sua guirlanda. Para isso, somente com um elástico em volta do balão da primeira guirlanda e do balão na segunda guirlanda. Ok? Amarramos estes dois. Vamos pular estes e amarrar a próxima. Esta foi a dupla amarrada. Vamos pular estes e amarrar esta próxima. Faça isso até que toda a volta esteja amarrada. Amarre agora a guirlanda número 3 na guirlanda número 4. Da mesma forma, passe o elástico em torno do balão e do balão da guirlanda seguinte. Se você pensar que o tempo todo é só amarrar o balão rosa escuro de uma guirlanda com o balão rosa claro da outra guirlanda, ficará fácil para este trabalho, mas você pode se complicar em trabalhos futuros. Portanto, pense apenas que você vai amarrar o balão da guirlanda superior com o mesmo balão na guirlanda inferior. E desta forma, você nunca vai errar em seu trabalho. Vocês se lembram quando nós fizemos um mural e nós conectamos uma guirlanda a outra com o auxílio de um elástico e um clips? Nós vamos conectar estas duas da mesma forma. Por quê? Porque o elástico não tem tamanho suficiente para passar em volta deste balão e do próximo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar o elástico por dentro dele mesmo e conectar o clips na próxima guirlanda. Nós vamos fazer isso em toda a volta da nossa guirlanda. E para conectar a nossa última guirlanda a um, na dois, vamos usar o elástico e o clips também. Porém, agora vamos passar o elástico em volta do balão. E conectar o clipes na guirlanda embaixo. Faça isso até que toda a volta esteja completa. Pegue agora a parte que você fez do topo do cupcake, que tem dois clusters, e encaixe ele no topo. Um cluster vai para dentro e o outro fica para fora. Vamos fazer agora os confetes que vão sobre o cupcake, ok? Para isso, infle o balão 260Q e dê o nó. Corte o excesso de bico. Meça mais ou menos um pedaço e corte o balão. Segure este firme para que o ar não saia. E esta dobra que você fez, você vai usar para dar o nó no seu balão. Cada balão deve te dar mais ou menos uns quatro pedaços como este, ok? Dê o nó no balão novamente. E repita o processo. Meça. Corte. E dê o nó. Corte o excesso. Dê o nó. Corte o excesso. Meça. Corte. E dê o nó. Jogue o ar mais para o final. Dê o nó. E corte o excesso. Faça este de várias cores e vamos colar sobre o cupcake. Depois de fazer de várias cores, cole sobre o cupcake para deixar ele bem colorido. Ok? E aqui está pronto o seu cupcake grande. E aqui está pronto o seu cupcake grande.